Fizemos um pedido ao STJD de extensão de iluminar, que já foi concedido a demais clubes, tanto de Série A, que foi o Flamengo, tanto de Série B, que foi o Cruzeiro, e esse mesmo pedido Vila Nova e o Goiás também fizeram. Tivemos uma resposta positiva, ou seja, foi deferido o nosso pedido. A partir de agora, temos a liberação do STJD para ter público nos Jogos de Confiança, quando Confiança for mandante. Obviamente que a gente precisa da liberação do governo do Estado. Já tivemos uma reunião, naquela última reunião o governador se colocou à disposição em marcar mais outra reunião extraordinária a partir da liberação, ou seja, a partir de agora que a gente tem a liberação, para avaliar essa situação. Entregamos o protocolo da CBF para ser avaliado pelo governo do Estado e vamos pedir mais uma nova reunião para que seja avaliada essa nova situação a partir de agora que o Confiança tem a liberação do STJD. Faltam oito jogos dentro de casa e a gente sabe que a torcida do Confiança dentro do Batistão é um reforço a mais, é o décimo segundo jogador. Por isso, vamos continuar essa luta para o seu retorno de público nos nossos estádios. E o melhor, envia para tudo que é cano. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui.